Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, preciso fazer um cartão de aniversário para mandar para a Maria João pois é a minha parceira no clube de prendas do Paper Scrappers eu já lhe fiz dois mini-álbums e agora vou fazer um cartão de aniversário eu não sou muito boa em cartões de aniversário ou seja, eu não sou muito boa em qualquer cartão e então disse ir ao YouTube ou à net procurar alguns templates e vi uma que foi feita por uma designer da I am Rosas que foi a Joy o cartão que ela fez para o outono gostei dele fiz aqui o desenho do template do cartão dela e vamos ver se eu consigo fazer algo parecido ela tinha utilizado um carimbo eu tenho aqui um carimbo que eu gosto da Gorgeous mas creio que isto vai ser um bocadinho grande demais mas eu já vou ver quando eu dobrar aqui as minhas folhas para fazer a base vou ver se ele é grande se ele for grande demais tenho ali outros carimbo que eu também posso escolher depois só decorar com flores da I am Rosas e etc porém é isso que eu vou fazer tenho que escolher aqui estas bases vou para esta aqui porque esta é mais grossa também dobrar ao meio isto é mesmo que eu tenho o olhómetro vou fazer o mais ou menos quadrado e ver se eu consigo aqui uma pedida certa 6,5 por 6,5 por 15 vou cortar aos 15 vou cortar aos 15 já não deve ser grande se é pequeno tenho aqui a minha glutina ocupadíssima como é habitual vou pôr aqui a caixa trária toda aqui em cima para poder passar aqui a minha glutina para ver se ela é demasiado grande e é um bocadinho grande vou ter que utilizar outro outro carimbo aliás acho que posso usá-la corto-lhe aqui um bocadinho da bolsa da bolsa em cima e o o carimbo que eu quero pode ir por cima das pernitas por isso vai ficar então o carimbo da Gorge vou precisar então de marcatelina bege vou fazer o contraste vou precisar de minha glutina a outra vez por isso vou colocar a gente como estou nos puxando ok Depois, ela tinha umas bandeirolas aqui, mas eu vou só fazer, eu acho que vou carimbar isto primeiro, para ver o tamanho que eu preciso para o meio, para depois preencher os laterais com as tais bandeirolas. Uma cartolina lisa, esta aqui é texturada, por isso não pode ser esta. Mas eu tenho aqui uma, um tag, que já estão todos carimbados, mas tenho aqui um, que pode ser mesmo este, eu vou carimbar com o meu tais on, está sempre aqui de prevenção. Agora, que tal por isto? Não vai aqui a ver, eu não tenho em cima nenhum grandito. Mas vou praticar primeiro, porque às vezes os meus carimbos, também outros. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto